Fala pessoal, vamos testar hoje aqui um 12 Classic 20 V3, unidade 0569 e unidade 0568. Os aplicadores aqui são do amigo Luiz Fernando, Xará, o Xará também arrematou duas placas de proteção MP2AF, essas placas são para dois canais, mas pode ser usado em um, é só fazer a união de um lado com o outro que funciona. Nós temos também a placa somente para um canal, aí só vem um borne montado, ok? Então vamos lá iniciar os testes, estamos utilizando aqui um setup, fonte de mais ou menos 50 volts, nossa placa de proteção e filtro de linha, soft start, vamos acionar aqui, transformador acionado, o traço ali já está habilitado no nosso osciloscópio, as proteções já estão ativas, botei separado gente, para poder testar as duas de vez, tá? Subindo o sinal, sinal ideal, 1 kHz, basicão inicial, né? Para a gente verificar a forma de onda, os dois canais operando simultaneamente, tá aí gente, ó? 31.3 em carga de 8 ônus, tá? Vamos ver a onda quadrada, perfeita também gente, tempo de subida bom, descida, os agudos maravilhosos. Vamos fazer agora um teste com onda triangular, verificar a simetria, bem simétrico, amplificador, com uma potência aí de 13.6 volts na saída RMS, ok? Tá aí, ó. Vamos ao cefamento, vamos fazer agora um sweep de 20 a 20, nos dois canais, um amplificador bem plano, é o que se espera dos nossos amplificadores, baixa distorção e um sinal bem plano de 20 a 20. Então o equipamento tá testado, forma de onda e agora eu vou fazer uma surpresa para vocês. Vamos testar hoje esse pré-amplificador digital, né? Que o pessoal tá comercializando. Eu vou fazer alguns testes com ele, a alimentação dele é de 12 a 15, 12 reguladores. Nós temos ali um CI da NEC Japão e temos um conversor analógico digital. Vamos verificar se funciona bem. Esse aqui é um pré-digital, né? Eles fazem os ajustes estéreo com o nosso potenciômetro simples. Não é duplo. Vamos verificar. Ele tem aqui o volume, grave, agudo e balance. Ou deve ser o balance. Eu ainda não sei qual é a pinagem. Vamos descobrir juntos. Fazer aqui a ligação agora para o setup funcionar com áudio e a gente verificar como tá esse pré-amplificador aqui funcionando. Eu espero que funcione bem. Então vamos lá. Placas testadas, forma de onda. Vamos ligar agora os nossos pré e as caixas de som. Guarda aí pessoal. Aí xará o teste dos amplificadores. Passei aqui 20V3. Proteções ativas aqui. Xará tá top de linha, tá? Os amplificadores estão funcionando bem. Aproveitando, estou testando esse pré aqui ó. Esse pré aqui é um pré chinês, né? Pedido para fazer os testes dele. Ele usa um processador surround. Um conversor AD. A princípio funciona bem. Nós temos aqui o nosso volume. Ele não tem um ganho bom, tá? Eu achei um pouco o som metalizado também. Aumentar o volume. E o balancer. E o grave. E aqui o agudo. Esse potenciómetro aqui é logaritmo. Então você tem aqui praticamente zerado aqui no volume. Você vai aumentando devagar. Tá aí surgindo o som, tá? Tá aí surgindo o som, tá? E aí... Pois é pessoal. Comentei para testar. Não gostei muito, tá? Ele é alimentado com... De 12V a 15V, né? AC ou DC, tanto faz. E eu estou alimentando ele até acontecer um pouquinho mais alto. Baixei um pouquinho ali a tensão. Mas ele funciona bem, tá? Eu vou falar em relação ao que ele se propõe, né? Um produto de baixo custo. Esse aqui está sendo vendido, gente. No... AliExpress. Eu já verifiquei. Não vou falar o preço. O preço. Mas eu não gostei muito dele, não. Devido justamente a... Tipo... O som muito metalizado. Não é aquele som... Os harmônicos, né? Então provavelmente aqui ele deve segurar esses harmônicos. Deve ter muitos filtros, né? Mas esse aqui é um processador surround, tá? Eu já olhei o datasheet desse... Circuito integrado. E o nosso conversorzinho ali. AD. Não tem um bom ganho, não, tá? Música... Música... Para o embarque, tá? Sem embalados E aguardando Vossas instruções Valeu pessoal, um abraço Até a próxima